Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente veio aqui trazer a gente faxilhando a casa parte 2 porque agora tem a cozinha também pra limpar Agora falta só a cozinha Falta tudo na verdade Vai ter que limpar o chão de novo Os vidros, vocês já viram a faxilha da parte 1? Só que a gente não avisou a limpar o forro de volta porque o forro não sujou Agora ficou limpo, agora só falta só passar uma vassoura no chão limpar tudo, secar e... Principalmente limpar a escada e a cozinha que ficaram prontos todo ajetado, vocês já viram o vídeo aí Então é isso, vamos acompanhar a limpeza com a gente e não sai daí! Bom gente, já estamos começando aqui a limpar Ele já tá passando o pano aqui na janela de novo, porque sujou E é isso O chão tá bem sujo O chão, ó, tá bem sujo Principalmente do quarto que a gente teve que colocar a antena por cima do forro Então tá bem, bem, bem sujo Aqui a gente também vai organizar tudinho E vamos lá que agora eu vou começar a varrer Agora meu amor vai limpar o chão Ele já limpou aqui, ó Tudo brilhantinho E agora é só passar o pano, né amor? Sim, limpinho Bom gente, o banheiro tá limpinho Acabei de terminar de varrer lá pra baixo Acabei de terminar de varrer lá pra baixo Enquanto isso ele foi passando o pano onde eu já tinha varrido Aqui ele arredou a cama pra poder limpar embaixo Já passou o pano tudo aqui Aqui também já foi passado Aqui já foi passado o pano também Mas a gente vai ter que limpar o sofá ainda E também tirar O pó dessa mesinha aqui Que tá bem sujo Aí agora a gente tá começando a limpar a escada Vou ajudar a secar a escada aqui E depois a gente vai partir lá pra baixo É isso Tá bom gente, agora Acabei de secar aqui a escada Pra cá já tá também tudo limpinho Agora a gente tá limpando Os azulejos da parede Que tava tudo cheio de rejunte Isso aí galera é muito difícil limpar Porque tem que ficar em cima Agora o chão aqui já tá começando a esfregar o chão Ali já tá tudo limpo Já limpei a parte de baixo Que eu conseguia Peguei uma mangueira Pra jogar um pouco de água aqui dentro E agora vamos continuar Terminar de limpar aqui E depois eu venho mostrar pra vocês Bom gente, agora eu só vim finalizar o vídeo pra vocês Esse vídeo foi bem mais rápido Do que a faxina parte 1 Porque a maioria já tava limpado E agora a gente só deu Mesmo uma limpeza na cozinha Então eu só vim encerrar aqui pra vocês E dar um tour de como ficou tudo limpinho Aqui é o banheiro Como eu já tinha mostrado pra vocês Que tava limpo Se tiver barulho ignorem E aqui é o quarto Depois de que a gente limpou Já coloquei tudo no lugar Tá tudo limpinho Agora aqui a sala Também Tá tudo brilhando Com aquela cera que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Tirei o pó Aqui de cima também As janelas foram limpas E depois a gente vai colocar a cortina Então aqui ó Limpei o sofá Tudo certinho Aqui a escada Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês Olha o teu produtinho do vidro que a gente tá usando Aqui ó A gente já limpou todos os azulejos da parede Limpamos aquela janela ali ó Aquela janela é diferente Da lá de cima Porque essa daqui já tava E eu acabei de terminar de passar pano aqui no chão O piso tá meio manchado Por causa da água Mas depois ele vai secar E ele vai ficar normal Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like de vocês Pra mim por favor Se inscreva no canal E não esquece de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo nosso É isso Um beijo E até o próximo vídeo